Estudante de medicina é executado a tiros na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Nas imagens divulgadas pela imprensa acriana, dá pra gente observar aqui a grande repercussão que o caso teve. Ismael Costa de Melo, 37 anos, estudante de medicina em uma faculdade boliviana, foi morto a tiros no dia 13 de julho de 2015. Cerca de quatro disparos de arma de fogo, crime que ocorreu em frente a um bar no bairro Vila Nova, onde a vítima se encontrava. De acordo com as informações do que foi divulgado pela imprensa do Acre, o autor do crime, identificado como Marcelo Oliveira Costa, teria chegado em uma motocicleta, abordou a Ismael que estava em frente ao bar, os dois teriam iniciado uma discussão. Marcelo sacou a arma, descarregou a mesma contra a vítima e acabou fugindo do local. A polícia foi chamada para atender a ocorrência e ao chegar encontrou a vítima caída no chão, sendo socorrida pela equipe do SAMU. A guarnição realizou buscas na tentativa de localizar o autor dos tiros, porém ele não foi encontrado. De acordo com os relatos divulgados ainda pela imprensa, os familiares acreditavam que o estudante de medicina teria sido assassinado por motivo de vingança de uma briga que teria ocorrido tempos atrás. Dois anos e meio depois, delegacia de homicídios e proteção à pessoa em Rondonópolis, investigadores que iniciaram diligências e investigações policiais e localizam em Rondonópolis o Marcelo Oliveira Costa, que está agora preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela justiça. Ele está sendo apresentado à imprensa na cidade de Rondonópolis. Ele disse aqui que prefere não dar nenhuma declaração relacionada às acusações que pesam contra a sua pessoa. Ele que é apontado, que é denunciado e tem o mandado de prisão, que figura como sendo autor de homicídio contra o estudante de medicina. Inclusive, aproveitando aqui mais uma vez, Marcelo, seria só a sua palavra, a sua versão, o que aconteceu lá? Olha, mais uma vez, ele simplesmente acena com a cabeça, dizendo que prefere não dar as suas explicações. Ao meu lado, membros da equipe de investigação da delegacia de homicídios em Rondonópolis. Como que foi que vocês conseguiram localizar o Marcelo aqui em Rondonópolis, cumprindo desta forma o mandado de prisão expedido contra ele pela justiça da comarca do Acre? Correto. Adquirimos informações, o pessoal do Acre repassou para a gente que ele poderia estar na cidade. E, diante das informações, a qualificação dele, nós efetuamos de diligências e hoje conseguimos cumprir o mandado contra ele, localizando ele em uma residência lá no Jardim Oásis. Nesse local que ele se encontrava lá, ele estava morando, havia alugado, estava trabalhando em Rondonópolis? Sim, ele estava morando em uma kitnet, era um quarto lá que a gente localizou, nas diligências nossas, fazendo a investigação, e hoje ele estava dormindo, quando nós chegamos lá, demos um bom dia para ele. Ele esboçou algum tipo de reação, tinha alguma arma em poder? Não, não houve tempo de reação, porque a ação da polícia foi muito rápida, foi bem efetiva, então só foi enquadrar ele e conduzir a delegacia. Na kitnet não havia arma de fogo? Não, no momento não. O senhor tem alguma informação se ele estava trabalhando em Rondonópolis, não estava trabalhando? Ele disse que sim, mas que no momento estava desempregado. É uma situação que gera dúvidas, não é? Porque como que um desempregado consegue pagar aluguel de uma kitnet? É, isso é uma questão pessoal dele, né? Agora, importante, investigador, que o mandado foi cumprido, não é? A polícia fez o seu trabalho aqui em Rondonópolis e os encaminhamentos disso agora para a comarca de Rio Grande. Correto, vamos encaminhar ele ao SISC, depois a Mata Grande, e aí tomar previdência para que o Rio Branco seja notificado e tome ciência da prisão dele.